Bora galera Começando mais um vídeo Pra vocês O projetinho do Júnior Na fase de acabamento As peças já estão tudo prontas O raco móvel está pronto Quase pronto As peças já estão aqui Mas ficou filé Aí é o Wilson Vai ser o que? 4 cornetas 4 drives 2 TI Mas eu vou lançar só lá pra semana que vem Aí ó E o véio está aqui O véio já está aqui atentando O que foi o véio que tu achou aí? Rapaz Eu vi os alto-falantes aqui ontem Tem uns alto-falantes ali Aí quando eu cheguei hoje Eles estão parindo Porque tem uns pequenininhos ali Eu acho que é filhote É véio, mostra lá Bora lá Deixa eu ver isso aí véio Olha aqui moço Foi esses dois aí, foi? Foi E ele está de dois Olha aqui ó Um aqui Olha aqui, esse é novinho Nasceu hoje Está chocando né? Está chocando Moço Moço Está vindo aí? Está nascendo Foi o aparelho aí Olha aí Nasceu 4 Aquela ali é pequenininha Porque ele nasceu hoje Esse Ele se inventa E as corretas do Júnior já está aí Tudo comprado já As 4 cornetas Os contos do TI Os módulos Isso aqui é do PAD-TBT Do Leandro Do Rakimovs Aqui dali é do O Chiver do Júnior também E é isso aí Vamos ali agora buscar as fontes Para botar de volta no Som do som de qualidade Está pronta Está pronta Está pronta Olha aí As fontes aqui Agora botar no lugar Para dar aquela carga Nas baterias Botar e ver Como é que vai ficar Rapaz O problema foi a extensão mesmo A extensão queimou As duas fontes Está pronto Está pronto Colocamos a fontes no lugar Olha aí 14.3 Calma Ele tem que pagar Já estamos combinando Com o velho aqui Que ele vai montar A Bobzinha dele Porque uma fontes Não dá para tocar Bob não Dá não Fica pequeno demais Você vai montar baterias Olha aí Ele vai comprar as baterias Não Eu não dou conta De comprar as baterias Olha aí Segura uma das suas baterias Que depende de como Para fazer madeiramento A caixa vai ficar em cima Eu boto um deitado Vai ver Vai ver Som de qualidade Nós vamos desmanchar Toda agora Agora vamos sair Som de carro Para paredão mesmo Não aguento mais Estar com isso aí não O robô está lá agora Vamos lá Vamos começar Vamos começar os testes Aqui agora Triton De 300 RMS Quanto os QVS De 400 RMS Mesma caixa Tá ligado aqui Então arrocha Arrocha Bota o fone de ouvido Coloca o fone de ouvido Coloca o fone de ouvido E não sou nada Eu sou o pé que voar, eu ia te furar Eu sou o pé que voar, eu ia te furar Música Música E toma taca Tritão deu uma taca aqui no QVS aqui agora Não tem nem comparação O que tu achou Rafael? Falta muito diversa E aí Wilson? Fala na mulher Olha, mas te achas que os 4 QVS É igual aquela história Quem tem caneta escreve o que quer Aí você compra 4 QVS Porque é 400 RMS Aí você tem 4 Tritão que é 300 RMS Que dá uma taca que tu é doido Música Aí um voto falando de 300 Um voto falando de 400 Tu é doido E os teus continuam Agora vamos testar ali o vulcânio invertido E ele frontal ali Estamos testando aqui ó Vulcano Frontal E horizontal E horizontal Eita Vai galera Quem não tem o que fazer Inventa Estava aqui agora fazendo os testes aqui nas caixas aqui ó Usar o alto-falante invertido Ou frontal mesmo É o mesmo alto-falante viu É o mesmo vulcânio Vulcânio 3.8 da JBL Vamos ver aqui agora qual Essa caixa aqui ó Projetada pelo Rodrigo Flores E essa aqui foi projetada pelo Nicola Vamos ver aqui agora Qual grau melhor Fala tuca tuca Música 15 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 Música 15